De volta aqui do Centro de Presidente Dutra, agora para trazer informações da área policial. Por que a gente está aqui no centro? A gente está aqui no centro porque a Polícia Militar vai desencadear durante esse período de final de ano uma operação para evitar roubo a comércio e aos transeúntes aqui do Centro de Presidente Dutra. Aqui é porque eu vou trazer uma matéria a respeito desse assunto, mas antes quero falar a respeito das ocorrências policiais que aconteceram durante o final de semana. A nossa equipe conversou com o Major Senilson lá no 18º BPM, falou aí das ocorrências, dando destaque também para um caso que aconteceu aqui no povoado Palma, viu? Por lá um homem armado, pegou uma arma, saiu atirando lá e a polícia foi informada e ele acabou preso. Informações diretas do 18º com o Major Senilson. Na cidade de Presidente Dutra nós tivemos uma apreensão de arma de fogo no povoado Palma, onde entraram em contato aqui com o nosso disco de denúncia, onde tinha um elemento lá fazendo disparo para cima, ameaçando a população de lá. E a Guardição da Força Tática foi lá e fez a prisão do elemento junto com a arma de fogo, um revólver calibre 32. Na cidade de Tuntum, também ontem, no domingo, no povoado Tabocal, tivemos uma briga familiar por lá, onde um irmão disparou um tiro no pé do outro irmão, mas foi preso e foi conduzido para a delegacia. Beleza, Paulo, a gente segue com você aí direto nos estúdios e a gente segue a programação da TV Cidade.